Estava relaxando pelas webs quando me chamaram para fazer um site. Aproveitando que hoje em dia é muito mais fácil fazer sites do que antigamente, comecei o projeto pela parte mais importante, o ícone de loading. Pelo briefing, deveria ser algo mais clean. Dentre as opções disponíveis, essa aqui me chamou a atenção. Depois do susto inicial ao ver o peso do arquivo, não poderia deixar meus 20 MB de bibliotecas JavaScript serem poluídos dessa maneira. Como de costume, saquei logo do meu navegador favorito e fui para o CodePen. Criando uma div que vai ser o nosso loading propriamente dito, vamos só fazer aquela brincadeira no body para as coisas ficarem centralizadas. Isso aqui é praticamente um snippet, aquela exercitada no toque, como sempre, e já vamos partir para a estilização do próprio loader, recolhendo aqui o body para não atrapalhar. Com uma largura e altura mais ou menos arbitrários, vamos colocar uma borda de 6 pixels, sólida, usando daquele mesmo cinza que a gente viu no GIF. Para a gente ver melhor, vamos aumentar um pouquinho aqui, mas sem comprometer as larguras e alturas. Para isso, vamos fazer uma coisa muito louca. Colocar um scale no body. Esse é o método de zoom 2020. Daí, somente a borda superior precisa de uma cor diferenciada. Vai ser aquele mesmo verde. E depois de uma organizada nas propriedades, o próximo passo é criar uma animação que vai rotacionar esse elemento. Ao defini-la no próprio cell loader, acho que um segundo é o suficiente. Seria bom também se ela ficasse fazendo isso infinitamente. Mas alguma coisa não está certa. Ah, esqueci de um detalhe. Agora sim, nenhum ícone pesado no meu site Levinho Levinho.